Galera, vocês sabem que os cavalos estão dando sucesso, os novos cavalos que estão aparecendo no mundo da vaquejada. Mas muita gente não conhece os cavalos que deu origem mesmo, que são potências na vaquejada. E nesse vídeo vocês vão conhecer 6 melhores cavalos. É apenas a parte 1, porque vai ter parte 2, 3, 4, 5, porque é vários cavalos sensacionais. Então galera, até da pelagem e habilidade, vocês vão ver as melhores máquinas que teve nos anos de 2000 até os anos mais ou menos de 2010, 2012. Teve um cavalo com 22 anos até nesse vídeo, que correu com seus 23 anos, por isso que ocorreram algumas provas que eram mais novas. Então galera, vocês vão conhecer os 6 melhores cavalos que deixou sua marca na vaquejada de antigamente. Primeiro, é o El Grego Neo NNF, um cavalo com 91 pontos de resisto na BQM. É um filho do Neo Sion SKR e a sua mãe, a Suzy Cash NNF, que teve ponto na classe aberta e na classe amadora. É o cavalo do Aras Fernando Lucena, montado pelos vaqueiros da família do Senna. É um cavalo conhecido como o Rato. Tem a genética do El Zorreiro, do Gotê Cash, do Dash 4 Cash, de vários craques. É um cavalo sensacional, um cavalo que deu muito destaque. Cada vaqueiro que montou um desse deu história nesse cavalo, porque o cavalo que derrubava touro era esse. É um cavalo sensacional. Máquinas que batiam esteira pra ele, que ajudavam ele na derrubada. Massaroca, porque antigamente não tinha protetor, não era galera? Mas agora, nesses tempos de hoje tem. Mas era um cavalo sensacional. É o El Grego Neo, conhecido como o Rato. O cavalo sensacional. Comenta aí nos comentários qual cavalo desse vídeo vocês acham melhor. E o Rato tem 25 anos de idade, galera. Um ótimo cavalo. Outro animal do Aras Fernando Lucena é ela, a Zingara Cash. Uma ótima égua que deu história com o Verdinho Silva. Ela correu algumas etapas no portal e na BQM, nesses vaquejados que eram mais novas. Mas ela deu história mesmo, foi nas vaquejadas nos tempos passados. Derrubava cada touro. Ela é um égua sensacional, uma égua de 2002. Uma filha do Widecast SLN com a Lorena Gold. É um ótimo animal. Ela é a mãe do cavalo Wide Silver Roxo. E é uma égua sensacional. Agora vamos falar da Grã-Pola Rojo HJG. A Grã-Polinha. Uma égua que deu história com o Alex Araújo e também com o grande vaqueiro Celso Vitório. É uma filha do Dom Diego Bares, na Pizeta Rojo. Uma égua de 2003. E tem uma ótima genética. E ela é mãe dos cavalos comprovados na vaquejada. Arcanjo Toro, Magie Fit, Gol Gui Toro, Angola Fit, Israel Fit e Gol Boy Toro. É uma ótima égua. É irmãos de vários craques na vaquejada. Uma égua que tinha explosão e é uma docilidade na cancela e na corrida. Irmã do Dom Príncipe, do ator Diego, do Dom Fred, do Dom Silva, do Dom Rojo. De vários cavalos sensacionais. É uma ótima égua. Vamos falar da égua Eternala Rocha Adê. Que fez história junto com o vaqueiro Tambor e entre outros vaqueiros. Uma égua que é do Rancho Vale Rico. Que foi comprada de um valor com mais de 900 mil reais. É uma égua sensacional. Uma égua que dá show nas pistas. Quer dizer que dava, né galera? Que agora ela vem de Brião. Uma égua de 2006. Filha do Roxão, na Libra e Estil. É uma ótima égua mesmo. Que é mãe da linda Eternala Rocha e também do Caramelo Farbe. É uma ótima égua. Agora vamos falar desse grande cavalo. Desses dois grandes cavalos, quer dizer. Que é o de Puxar e é o de Esteira. O Egoísmo Fast tem 62,50 pontos na BQM. É um ótimo cavalo que o Antônio Neto correu e deu história. O filho do Easy Rock Snack e da Snack Amazonas. Um cavalo de 1995. Que infelizmente não está entre nós. E vamos falar desse ótimo cavalo de Esteira. O Paiasso. O cavalo que ajudava muito a derrubada de touro. Os cavalos sensacionais. É uma dupla de gado. É dois cavalos sensacionais.